MACHUCOU? Precisa de ajuda tio? Prendeu? Então segura ai Segura ai Ta segura ai Ta filmando ai Oh machucou? Que merda Atolou? Cuida É melhor parar de andar Porra, atolou esse negócio? Ta muito A perna dele ta dobrada Eu tirei ele Agora parou a brincadeira É agora parou porque ta o guidão pulando Eu sabia, tem que cuidar cara, aqui para baixo é traiçoeira Isso aqui Olha um vaso de flor Olha o arado Olha o tetinho Olha o tetinho Deixa eu ver a cabeça Não tem fira ai Cadê o manete? Vamos plantar o samambaio ai O manete ta aqui ainda? Olha Olha a freia Olha a freia Entertou Entertou aquela hora lá Tem que cuidar cara Ah, conta uma novidade Tá, mas o que que você vê? Já veio caindo de maduro lá de longe Já veio se jogando né? Ele pegou outro trilho ali ó Eu tava pensando Como é que o flor não passou ali? Ele pegou as peças